E olha só, não cometa esse erro aqui grave quando você for entregar a tua ilustração para o cliente, tá? Então você está lá, entregou a tua ilustração para o cliente, o projeto foi uma maravilha. Às vezes nem tanto, mas você está super feliz. E aí, claro, já está pensando no próximo cliente, o próximo projeto. E você já começa a prospectar adoidado para fechar logo algo novo, né? Para trazer grana para dentro. Mas sabe quem é o cliente que mais tem chances de fechar algo contigo? É quem já te contratou uma vez. É isso que eu vou te falar aqui. É sobre construir relacionamentos. Ao longo da tua carreira, você não vai precisar ter milhares de clientes. Essa ideia é errada. Pensando em fluxo de trabalho, como eu ensino lá no Ilustra S.A., a gente tem que pensar sempre em formar parcerias. Assim você vai ter bons e poucos clientes ao longo dos meses e anos. Então depois de você entregar uma ilustração, você precisa fazer um pós-vendas com esse cliente. Conferir se está tudo certo com o projeto entregue. Manter esse cliente atualizado com ilustrações novas que você tem feito. E pode ser tanto projeto novo como antigo nessas atualizações, tá? Com isso, você vai passando a imagem de alguém que é extremamente profissional e está super ativo no mercado. Então lembra, quem já te contratou é quem tem a maior probabilidade de te contratar mais uma vez. Então não pare de divulgar o teu trabalho para os teus clientes. Vamos lá. Vamos lá.